Queridos amigos, irmãos, espíritas raízes, sejam bem-vindos demais ao nosso evangelho de hoje. Eu tô aqui em Maragogi, Alagoas, tô indo fazer uma reunião lá em Recife, num restaurante, depois eu volto pra lá. Mas eu tive que parar aqui pra gravar no meio do carro, coisa e tal. Vocês já sabem como é que é, não no meio do carro, né? No meio da estrada, dentro do carro. No meio do carro não ia ainda. Sejam bem-vindos e hoje a gente vai fazer mais um evangelho. Lembrando pra vocês o que? Evangelho no Lar, segunda e sexta, aqui no canal, todas as segundas e sextas, às nove horas da noite em ponto. Você pode e deve fazer com a gente. Se não deve fazer às nove horas em ponto, faz em outro horário. Mas tenta manter sempre um horário regular, entendeu? Sempre, ah, se vai pegar o de segunda-feira, vai fazer na terça-feira às cinco da tarde, beleza? Então faz toda terça-feira às cinco da tarde, tá bom? Pegue o seu copo de água, se você não pegou, pausa aqui, vai lá, pega o copo, a jarra, a forma que você quiser, tá? Pode pôr pro cachorro, pode pôr pra avó, pode pôr pra quem você quiser. Pode estar fechado, aberto, tanto faz. Mas é importante que você, se puder, separe. Não coloque só mais de água pra todo mundo. Porque os espíritos vão fazer uma alteração dentro das moléculas, na verdade, dentro dos átomos. Alterar a vibração, como funciona uma empatia. E aquilo vai cair no organismo da pessoa e gerar um outro tipo de vibração nos átomos da pessoa. Então é mais ou menos isso nas células. Então o que eles precisam saber, mais ou menos, é de quem são os copos. Mais ou menos não, de quem é. Então quando você vai colocar o copo esse do Joãozinho, esse da Mariazinho, não sei o que, você pode pensar ou falar. Isso vai ajudá-los. Então vamos ao nosso evangelho de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. O tema hoje é mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Esse tema aqui, esse texto é um pouco complicado, né? Tem gente que outro dia, outro dia o cara falou, você deveria estudar as obras de Kardec. Pelo amor de Deus, o que eu mais faço é isso. Todos esses textos do evangelho, graças a Deus, eu conheço muito bem. Eu leio uma frase, eu já sei, se você me der uma frase qualquer, jogada no meio, eu te falo em qual capítulo que está esse texto. Mas esse texto aqui é um pouco difícil. Mas vamos lendo o que eu vou explicando, tá bom? Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Primeiro tem que fazer a prece de início. Agradecemos a Jesus pela oportunidade maravilhosa que temos em realizar esse estudo no dia de hoje, Senhor. Pedimos para que o Senhor envie os emissários para auxiliar no entendimento e no estudo. Iniciamos agora esse evangelho. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus, Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra. Por que escondesses essas coisas aos sábios e prudentes? E as revelasses aos simples e pequenininhos? Olha o que Jesus diz, né? Por que que ele está falando o seguinte, né? Ele está agradecendo a Deus por Deus não estar revelando tudo para os sábios e prudentes, e sim revelando para os simples e pequenininhos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequenininhos, que são os pobres espíritos, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, que não rejeitam. Quando não rejeitam, isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhe deixava, lhe deixa a busca dos segredos da terra e o revela, os do céu, aos humildes, que se inclinam perante a ele. O que ele está dizendo é que é o seguinte, que Deus não vai dar as informações preciosas, por exemplo, que o Espiritismo carrega, na mão de qualquer pessoa, por ela ser sábio. E sábio a gente sabe que é bem relativo, né? O que acontecia nessa época, que existiam muitas pessoas que tinham um certo grau de inteligência, mas que eram contra Deus. E até hoje existe isso. Vocês podem ver, esses grandes cientistas, etc., alguns, né? Eles se acham superior a Deus, então eles preferem não acreditar em Deus, porque isso acontece, é normal, infelizmente, o ser humano que começa a se considerar um espírito, um espírito não, né? Porque ele não acredita nisso. O ser humano que começa a se considerar um cara muito inteligente, ele começa a achar, por exemplo, que ele é, ele tem esses recorrentes pensamentos, eu sou muito inteligente, eu sou muito bom, as pessoas falam de mim, mas mal ele sabe que ele não é ninguém na realidade, né? O mais inteligente daqui é o menos inteligente que qualquer planeta mais evoluído. Se você pegar um cara que vive num planeta mais evoluído, como o Saturno mesmo, pegar o mais burro de lá, falar, você acha o mais burro aí entre vocês? Manda pra cá, ele vai ser muito mais inteligente que o mais inteligente aqui da Terra, entendeu? Einstein pra eles é, não é nada. Então é dessa forma que as coisas funcionam. Mas o cara quando tem esse nível de orgulho, ele acha que na verdade que ele é muito importante, ele acha que está acima de todas as coisas, o que não é verdade, né? A gente sabe que a inteligência, ela não quer dizer evolução, espiritual, e é importante frisar uma coisa, por exemplo, se você pegar o espírito de Chico Xavier, ele é muito mais inteligente que o Einstein, que qualquer outro desses que a gente conhece como referência à inteligência. Mas ele reencarna com limitação, porque imagina um espírito do grau dele reencarnar com a inteligência que ele carrega dentro da sua alma. Rapidamente ele ia sair daquela situação, por exemplo, e a missão dele ia ficar conturbada, porque ele utilizaria a inteligência dele pra se livrar de um monte de coisas que ele teve que passar. Então a gente entende, na verdade, quer saber, os espíritos estão falando pra mim que eu não preciso mais continuar lendo o texto, que eu vou falar sobre isso. Na verdade, quando o cara tem o nível evolutivo mais alto, vamos dizer assim, ele tem algumas características, tá? A primeira característica é entendimento do mundo espiritual. Quando o cara não consegue entender o mundo espiritual, não acredita, etc., ele já não tem um nível evolutivo muito alto. Então não tem a ver com ter dinheiro ou não, ser rico ou não, ser bonito ou não, ser inteligente ou não, isso não tem nada a ver. A primeira questão é entendimento do mundo espiritual. E Allan Kardec chama isso de evolução moral. É isso, inteligência evolutiva. Inteligência evolutiva é um negócio assim, porque ele entende que realmente isso acontece. O que a gente percebe muito, às vezes a gente vê pessoas que são super inteligentes, que sabem fazer coisa, não sei o quê, mas o cara não consegue compreender o mundo espiritual. Que pra mim e pra você é muito óbvio, entendeu? Então você consegue perceber que o que aquele espírito carrega antes de reencarnar é um certo grau de inteligência, pode até ser um grau de inteligência mais elevado, que foi programado pra ele antes de ele reencarnar, né? Mas isso não quer dizer que ele é um ser evoluído. Características de espíritos inteligentes pensam em ajudar a humanidade de forma geral, tá? Entendem muito bem que existe um mundo espiritual e que ele, mesmo se ele tiver mediunidade ou não, isso é muito importante. Não ficam com pensamentos de rancor, de ódio, de maldade perante aos outros. Tudo bem, às vezes, quando alguém te prejudica, você pode ter um pensamento... É melhor não ter, né? Mas pode ser que você não se controle e tenha pensamentos ruins, mas logo depois você se estabiliza. Aquele espírito que carrega um monte de mágoa, um monte de raiva, ele não tem, assim, características de um espírito evoluído. Isso eu tenho visto, eu vou falar pra vocês que eu tenho visto conforme eu conheço várias pessoas, eu vou sempre no bate-papo com os espíritos e vou percebendo essas características nelas. Então, assim, isso é muito importante. A gente não tá falando aqui de pessoas que são trouxas, que são passadas... Opa! Desculpa, pessoal. Espero que agora não fique ao contrário. Pessoas que são passadas pra trás por outras mais espertas. A gente não tá falando de gente malanda e nem gente boba que deixa ser passado pra trás. A gente tá falando de pessoas... Desculpa, viu, pessoal? Pessoas que têm a oportunidade de fazer o certo e fazem quando possível. E não é porque elas vão, por exemplo, vão oferecer... Ah, tem essa também, de outra característica dos espíritos superiores, eles não se viciam nas coisas. Mas isso não quer dizer que você, se tiver alguma dessas coisas que eu disse, não é um bom espírito. Eu tô falando de espíritos evoluídos. Porque o que ele tá falando aqui é o seguinte. Ele tá falando, na verdade, que aqueles que Deus dá o conhecimento e dá isso que é tão precioso pra nós, eles são os mais simples. É isso que ele tá dizendo. Os pequeninos seriam no sentido de... Pequeninhos porque ele se diminui pra não parecer ser superior à frente dos outros. É isso. É que eu tô abrangendo um pouco a partir dos espíritos sobre esses outros temas também. Quando a pessoa é humilde, ela também está denotando um bom grau evolutivo. E vamos lembrar que humildade não é não saber quem você é. Humildade é você saber que você, por exemplo, está superior evolutivamente em relação à sua família, mas não utilizar isso pra humilhar ninguém. Isso é humildade, né? Por exemplo, Chico Xavier sabia muito bem que ele era um espírito muito evoluído. Tá, obviamente. Ele sabia quem ele era. Com certeza ele sabia que ele era o número 2 da Terra depois de Jesus, que a gente conhece. Mas ele não falava nada. Pelo contrário, ele se colocava abaixo dos outros. Mas é óbvio que ele sabia, senão ele seria um mal informado, e não um humilde. Entendem isso? Então, assim, humildade é isso. É a pessoa ter uma posição de superioridade, ter uma posição acima dos outros evolutivamente e não usar de forma alguma isso pra deixar ninguém mal. Pelo contrário, usar isso a favor da humanidade. Isso é humildade. Então, ele fala que os espíritos superiores vão receber essas informações. E não... Quer dizer, esses espíritos humildes vão receber essas informações. E não esses que vêm achando que é isso, e que o mundo espiritual não existe, e que coisa e tal, e que Deus não existe, que não sei o quê. Esses não são espíritos evoluídos. Eles não têm esse conhecimento. Eles têm uma ciência básica, né? A gente sempre volta nesse mesmo ponto. Por exemplo, ah, qual é a prova que Deus existe? Deus criou o universo. Ah, mas não foi Deus que criou, foi a matéria. Então, a matéria é Deus. A gente sempre volta a esse ponto. Toda vez que as pessoas falam, ah, o que você acha do ateu, Eduardo? Eu acho o ateu um burro, porque não conseguiu entender uma coisa óbvia. Não existe nada sem origem. Não existe nada sem o primeiro acontecimento. Então, se você for voltando, você vai falar assim, ah, quem criou o... o universo Big Bang, a explosão, mas quem explodiu? Ah, foi um átomo. Quem criou o átomo? Aí tem que ter sido Deus. Porque Deus é a origem de todas as causas. É isso que fala no livro dos espíritos. Se a pessoa falar assim, não, foi o átomo que criou tudo. Então, o átomo é Deus. Vocês entenderam? Então, não tem nem como o cara não falar que não existe Deus. Porque tudo precisa ter uma origem. Tudo precisa ter uma... Precisa começar em algum lugar para ter uma... para acabar numa consequência. Então, essas pessoas, elas parecem inteligentes. Elas parecem que têm um grau evolutivo elevado, mas elas não têm. E Deus não revela a elas esse tipo de informação. É isso. Esse é o resumo do evangelho de hoje. Deus revela para aqueles que estão preparados. No caso, hoje em dia, os espíritas, né? Que têm esse conhecimento. Então, Deus revela as grandes verdades pelo evangelho segundo o espiritismo e pela doutrina espírita, né? Então, podemos dizer que nós somos grandes privilegiados por estarmos obtendo a verdade. Se você for no Japão, você não vai encontrar as verdades. Se você for na Europa, você não vai encontrar as verdades. A não ser que tenha um centro espírita lá. A verdade, ela realmente está no evangelho. E ela está nos livros espíritas, não só nos livros de Allan Kardec, como Jeanette Luiz, de Mano e outros também, né? Então, nós temos que entender que a nossa responsabilidade como espírita é muito grande, pois nós detemos a verdade da vida, né? A gente não acha que a matéria criou o universo ou que Deus chegou lá e fez Adão e Eva com barro. A gente não cai nesses papinhos, né? A gente pensa, reflete. Nós temos um nível evolutivo suficiente para entender o evangelho, né? Para entender o que Deus vem nos trazer. Então, vamos fazer agora a peça de encerramento. Agradecemos a Jesus por ter enviado de seus emissários na casa de cada um de nós, cada um que está participando desse evangelho, que o Senhor possa sintonizar conosco a fim de que possamos utilizar no dia após dia todo esse conhecimento que foi estudado agora. Que assim seja. Encerramos nosso evangelho. Vocês podem beber água e é isso aí, pessoal. Coloca a sua opinião aí abaixo. Conta as suas experiências, né? E me fala também se você faz evangelho antes, depois ou se você faz também evangelho na sua casa. Que assim seja. E aí Obrigado.